Olá pessoal, voltamos aqui para falar sobre convênios e contratos na administração pública. Então esse autoestudo 3 é nosso último autoestudo da disciplina. Espero que vocês tenham aproveitado até agora bastante o material disponibilizado no autoestudo 1 e 2 e agora veremos aí principalmente as diferenças entre contratos e convênios. Então contratos na administração pública, eles são um acordo de vontades firmados livremente entre as partes para criar obrigações e direitos recíprocos. Então ele é um documento através do qual ambas as partes firmam seus direitos e deveres em relação a um produto ou serviço contratado. Além disso, todo contrato pressupõe uma capacidade jurídica das partes, tem que ter um objeto lícito, além de forma prescritiva e não vedada em lei. Então considera-se um contrato todo ou qualquer ajuste entre órgãos e entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para que se forme um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Dentro dos contratos, a administração pública pode valer-se aí de duas modalidades de contratos administrativos, que seriam o contrato de direito privado da administração e os contratos administrativos. Os contratos de direitos privados da administração são regidos pela norma de direito privado, por exemplo, alocação de um imóvel pela administração pública para que ela possa instalar uma repartição pública, uma secretaria ou um PA. Ou até mesmo um seguro de um imóvel ou de um carro. Então isso seria um contrato que seria normatizado pelo direito privado. Já os contratos administrativos são um tipo de acordo feito entre a administração pública e terceiros. Sendo que nessa modalidade, por força de lei e as cláusulas compactuadas, o tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições estabelecidas, elas vão se sujeitar às imposições de interesse público. Então elas vão ser regidas pelo direito público e não pelo direito privado. Em suma, esses contratos administrativos são firmados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que agindo nessa qualidade tem por fim a consecução de fins públicos sendo regidos por normas de direito público. Então os contratos serão relações convencionais que por força da lei e de cláusulas contratuais ou do objeto ainda com a relação jurídica, colocam a administração dotada de prorrogativa na consecução do endereço público, respectivamente. Já os convênios, eles são um ajuste, um acordo ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no orçamento fiscal e de Seguridade Social da União e tenha como participante, de um lado, o órgão ou a entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e por outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta. Ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programas de governo envolvendo a realização de projetos, atividades, serviços, aquisições de bens ou evento de interesse recíproco ou regime de mútua cooperação. Então, o convênio, ele pode ser considerado um negócio jurídico de cooperação do qual todas as partes, elas trabalham juntas, buscando determinada finalidade pública. Então, há um interrelacionamento múltiplo de cooperação mútua, uma vez que cada participante tem relação jurídica com todos os integrantes do convênio para a efetivação do interesse público. Então, a celebração de convênios não depende da realização de licitação, ainda que a Lei 8.666 de 93, ainda ela estabeleça esse tipo de processo licitatório. Para ficar mais fácil de estabelecer esse tipo de convênio entre os entes federais para os municipais e estaduais, foi criado em 2008 o sistema de convênio SINCOV, que é de suma importância retratado no dia a dia dos servidores públicos e entidades sem fins lucrativos. O sistema de convênio SINCOV foi criado em 2008 e é de suma importância retratado no dia a dia dos servidores públicos e entidades privadas sem fins lucrativos, porque ele é um sistema utilizado para a captação de recursos para municípios e estados no Brasil, e com essa ferramenta, a entidade e o município poderá cadastrar propostas com a possibilidade de gerar um convênio e captar recursos para a saúde, educação, infraestrutura e outros programas que o governo acaba disponibilizando para a população. Mas aí a gente precisa ter bem claro quais são as principais diferenças entre o convênio e os contratos na administração pública. Então, os contratos administrativos, eles acabam se diferenciando dos convênios pela presença de duas ou mais partes que possuem pretensões diferentes. Enquanto uma quer a prestação do serviço, a compra de alguma coisa, a realização da obra, locação de um bem, por exemplo, a outra parte acaba exigindo uma contrapartida nessa relação que é a remuneração ou até mesmo uma vantagem. Já no convênio, as partes envolvidas possuem as mesmas pretensões. O que varia é a cooperação entre elas, de acordo com as possibilidades de cada um para que haja a realização de um objeto comum. Então, é como se fosse uma associação cooperativa o que acontece no convênio. Então, a principal diferença entre convênios e contratos na administração pública é a ausência de reciprocidade e na composição de interesses contrariando, assim, os dois elementos básicos do contrato. Então, dentro do convênio, a gente tem ausência de reciprocidade e contraposição de interesse. Então, nos convênios, o que ocorre é o encontro de um ponto de interesse em prol de um objetivo comum. E é devido a essa ausência de vínculo contratual a consequência também é a ausência de penalidade nos casos de desistência. Afinal, ela só é responsável por aquilo que ela se obrigou voluntariamente, impedindo, assim, qualquer possibilidade de sanção. Outro ponto a ser destacado é que o resultado esperado entre os conveniados também é comum nos convênios. Afinal, como não temos partes, o que vai existir aqui é uma soma de vontades conjuntas que vão atuar na busca dos interesses públicos. Enquanto o contrato, o objetivo e o interesse são antagônicos e se juntam aí para formar uma vontade contratual. A outra diferença que vale a pena ser salientada entre os contratos e convênios é que nos convênios, os participantes, eles não são remunerados. Isso porque as verbas repassadas, ela não tem preço ou remuneração. Isso porque o dinheiro utilizado no convênio tem natureza de dinheiro público. Logo, esse convênio, ele está sujeito ao controle financeiro previsto em lei. Pessoal, então a gente fica aqui com o nosso último módulo, falando sobre contratos e convênios. Espero que o conhecimento desses três módulos tenha agregado muito a vocês, que vocês consigam desenhar um caminho de forma mais fácil e mais tranquila também a partir dessa disciplina. Desejo a vocês ótimos estudos e até logo! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON